Música No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como aplicar a introdução da canção Pode Morar em Mim É uma canção linda Música Bem simples gente, qualquer aluno iniciante de teclado vai aprender essa introdução dessa canção Vamos lá, a canção ela está na tonalidade de Ré sustenido ou Mi bemol que são a mesma coisa Mão esquerda aqui, Ré sustenido, a quinta de Ré sustenido que é Lá sustenido E o oitavado dele que é a própria nota, mão esquerda Lembrando que eu estou com a função do meu teclado ativada na Dual Então você vai precisar ativar essa função aí Mas se você quiser usar a função String também não vai ficar feio não Ó, essa função aqui ó Música Fica bonito ó Música 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 Vamos lá, eu também estou usando o pedal Tá Música 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 É a mão esquerda aqui eu vou manter o Ré sustenido Que é a mesma coisa que Mi bemol Na mão direita aqui eu vou usar só essa Olha que coisa simples, gente É molinho Música Aprender a introdução dessa canção Ré sustenido, Ré, Lá sustenido e Sol Só que esse Sol aqui, quando eu faço ele Eu faço junto aqui com o desilhado da mão esquerda do Ré sustenido Eu faço aqui, Ré, Ré sustenido, Ré, Lá sustenido, Sol Sol, ó, Sol, ó, aqui ó Sol, volta a mesma coisa Você pode fazer essa introdução várias vezes, dependendo de quem vai cantar Se é uma pessoa, vai cantar solo ou é um departamento de louvor Independente de quem vai cantar, se for ter uma ministração antes Você vai ficar várias vezes fazendo até a pessoa decidir entrar Agora, bonito também na hora que você for começar Você pode fazer isso aqui, ó Ou pra sinalizar pra pessoa, pra você ter um som grave, ó Vem pra cá, pra sua esquerda, ó Com a mão direita Usa aqui o Lá sustenido E o Sol sustenido E entra com o Sol aqui, ó Sol E aplica aqui o baixo do Ré sustenido com som grave, ó Ó, vai ficar assim, ó E desativa o pedal E desativa a função do álbum Você tem isso aqui, ó Porque essa música Eu já falei em outros vídeos Que tem alguma introdução Que elas têm uma identidade de piano É essa aqui, ó Tem outras introduções Que elas já vão ter uma identidade mesmo do teclado Que é aquele som pesado, ó Ok? Essa música Pode morar em mim Ela no início Ela começa com o som pesado Que é o som grave Na hora que o cantor canta Você vai ouvir esse som assim, ó Bem pesado Pode ser com o dual Ó Então vamos voltar aqui a introdução, ó Ó Enquanto você não faz novamente Você ficar cumprindo o tempo Você pode ficar aqui brincando Com o próprio acorde Nesse formato aqui do meio Já o oitavado, né? Que aí eu sou um pouco mais agudo Ó Ó Você vai ficar fazendo essa introdução O tempo que for necessário Aí o que vai acontecer? Vai chegar uma hora Que é a hora dele entrar na música Aí você vai fazer isso, ó Vamos lá, ó Ó Se você também não quiser fazer isso Para não ficar muito E enfeitar muito o pavão Você pode fazer isso aqui, ó Terminou aqui Você tá aqui É a hora de entrar na música Você faz isso aqui Aí o cantor já vai saber Que é pra entrar, né? A pessoa que vai estar cantando Ok? Tá interessado na cifra completa Da canção na aula No tutorial? Coloca aí no comentário Coloca no comentário aí Se você tá interesse De ter a aula completa Que a gente vai estar elaborando aí A aula completa Pra você Mas é só pra vocês Eu quero agradecer Todos que ficaram comigo até agora Espero que vocês tenham gostado Da nossa aula Deus abençoe sua vida Fiquem todos com Deus